Por um agradecimento ao Centro Paroquial de Santo António, ao referente Cónico e à Senhora Doutora, por terem aceitado esta parceria com as instituições oficiais para se fazer esta iniciativa. A senhora Presidente e todos os seus colaboradores da Segurança Social, por mais este passo dado no tratamento adequado das questões sociais que se põem nesta Terra. Toda a gente sabe que há problemas que a sociedade tem que enfrentá-los com o realismo. Há a questão dos pais separados, onde às vezes há até uma certa conflitualidade quanto ao encontro com os filhos e quanto ao estar com os filhos e que muitas vezes até se saudava porque o pai e a mãe que queriam ver o filho tinha que ir para o centro comercial ou tinha que ir para o supermercado ou tinha que ir para a ponta do caixa, enfim, às vezes até os locais mais absurdos e sobretudo traumatizantes em termos pedagógicos. A intenção foi criar um ambiente o mais parecido possível com uma residência onde os miúdos vêm cá e encontram-se com algum dos pais separados ou com os dois pais separados podem estar aqui também numa convivência adequada com uma maior privacidade do que ser num centro comercial ou a meio da rua ou coisas assim do género e, portanto, visamos aqui dar resposta a situações que num Estado Social temos também obrigação de ir acompanhando. Aliás, eu queria hoje lembrar aos senhores, a todos os presentes, que apesar de todas as dificuldades quer o país, quer a região autónoma, sujeitos a um plano de ajustamento económico e financeiro. Não só foi possível cumprir esse plano de ajustamento económico e financeiro, reduzir a dívida pública, consolidar as finanças, não faltar a liquidez que teria sido trágica se faltasse à região e fizemos isto tudo sem diminuir um milímetro que fosse toda a intensidade da nossa política social. Ao contrário do que se passou no resto do país, os senhores não viram na Madeira se fechar uma instituição, se retirar após a qualquer instituição, a vida, a proteção social foi prioritariamente acautelada, mesmo nesta conjuntura económica e financeira da República e da região autónoma.